Música Música Eu ainda consigo ouvir sua voz Me dizendo o que eu já sei Tudo tem um começo, enfim Eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir Pra que possa tentar ser feliz outra vez Recomeçar E quando eu me perco em suas memórias Vejo o espelho contando histórias Sei que é difícil esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Vejo os olhos me pegam no tempo Pra mim não acabou Tudo tem um começo e um fim Eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir Quando eu me perco em suas memórias Vejo o espelho contando histórias Sei que é difícil esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho os olhos me pegam no tempo Pra mim Eu espero que você se entregue nesse amor Sei que você vai seguir Mesmo com a dor vai lembrar de mim Hoje eu vejo que não consigo entender O que houve entre nós Quando eu me perco em suas memórias Vejo o espelho contando histórias Vejo o espelho contando histórias Vejo o espelho contando histórias O que combatento histórias Pra mim não acabou Amém 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 Vou desenhar Cada linha em sua mão Pra te lembrar Mais que um sal Ou como fogo em sua pele Seja lá onde for O nosso amor Vai ser como o sol Derretendo toda a neve Dia e noite e varão Eu e você Vai ser como o sol Como o sol E o sol O sol Vai ser como o sol O sol Agora Vai ser como A CIDADE NO BRASIL 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 Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Mas foi melhor assim Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver o caminho Que me leva a você Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De mim Diz pra mim Sobre você Você está na sombra